Filipe, qual o seu personagem preferido de Friends? Do not say Ross. Do not say Ross. Olha, Davi, eu não sei. Não é o Ross o meu personagem favorito. Não acho legal a perseguição contra o personagem também, não... Acho que tem muita coisa em Friends criticável pela época. Friends tem muita piada transfóbica, piada homofóbica inclusive também. Feitas numa época onde isso era lugar comum de piada, né. Onde não se tinha esse debate direito. Em compensação, Friends foi a primeira série... Desculpa, eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que isso é certo. Friends, se eu não me engano, foi a primeira série na história da TV americana a mostrar um casamento lésbico. Na segunda temporada de Friends, em 1995, teve um casamento lésbico. E Friends foi metralhado pelo público americano. Metralhado nessa época. Episódio desnecessário, nojo, lixo, vergonha, não sei quê. Então, eles não sabiam que as piadas eram homofóbicas, né. Embora fossem e devessem saber, não é passada de pano não, deveriam saber sim. E a gente tem que condenar essas piadas sim, mas a gente sabe que eles não eram per se. Eles não eram em si pessoas homofóbicas querendo fazer piadas homofóbicas. Eu não sei quem é o meu personagem favorito, sinceramente. Eu diria que fica entre o Chandler... Eu diria que as primeiras cinco temporadas o Chandler. Depois das primeiras cinco temporadas eu acho que a Phoebe. Se eu tivesse que escolher, eu acho que seria assim. E aí